Eu agora tenho tudo Ai amor Tenho tudo que eu queria Ai amor Tenho a nossa amizade Ai amor Que me dá muita alegria Ai amor O carinho é bom É bom, é bom É bom de verdade É bom, é bom Quando é feito Com sinceridade O carinho é bom É bom, é bom É bom de verdade É bom, é bom Quando é feito Com sinceridade O carinho é bom O carinho é bom É gostoso Como ver Quando é feito Por você, amor O carinho é bom O carinho é bom Eu agora levo a vida Ai amor Que sempre pedi a Deus Ai amor Tenho casa e comida Ai amor Tudo é feito Por você, amor O carinho é bom O carinho é bom Vá, tchapum, virigui Vá, tchapum, bom, 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 bom Vá, tchapum, bom, bom Vá, tchapum, virigui Vá, tchapum, bom, bom Vá, tchapum, virigui Vá, tchapum, bom, bom Vá, tchapum, virigui Obrigado.